JF Cellulares, estou aqui com mais um vídeo tutorial de desbloqueio da conta Google do Galaxy S20 FE. O aparelho está bloqueado na conta Google com o patch de segurança atualizado, 1º de julho, o último patch, a gente acabou de verificar. E a gente vai estar fazendo o desbloqueio desse aparelho. Antes de esquecer que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e aperte o sininho para estar recebendo notificações de vídeos novos. Você vai precisar de um PC, um computador, e baixar esses arquivos que estão aqui na minha tela. Vou estar deixando o link na descrição deste vídeo. Primeiro você vai baixar o drive da Samsung, clica com o botão direito, abre uma nova guia. Você vai fazer o download desse... Desse arquivo, só clicar aqui, faz o download desse aplicativo do drive da Samsung, instala e baixa. Ou, baixa e instala. Depois disso você vai baixar o Sanf. Você vai clicar em qualquer link desse aqui. O download vai iniciar. Você clica aqui em iniciar. Feito isso... Fez o download dos dois aplicativos. A gente vai voltar para essa tela. Está aqui o segundo aplicativo que eu mandei você baixar. Você vai abrir a pasta zip. Vai criar uma pasta na área de trabalho. Uma nova pasta. Cria. Seleciona apenas esses três arquivos. Só tem três, é claro. E arrasta para dentro da pasta que você criou. Depois que você fizer isso, você vai precisar de outro aparelho da Samsung também. Vou estar deixando aqui todos os espaços. Você vai abrir o Play Store do seu aparelho. Vai digitar aqui aliança com dois L. Aliança Shield. Clica em cima. E você vai instalar esse aplicativo no outro aparelho da Samsung que está desbloqueado. Feito isso, vamos aguardar um pouquinho. Você vai agora em configurações enquanto o aplicativo instala. Você vai adicionar uma conta Samsung a esse aparelho. Vou adicionar aqui rapidamente. Bom, adicionei uma conta Samsung ao meu aparelho que está desbloqueado. Tive que pausar aqui. Para estar recebendo o código. Adicionei a conta Samsung ao meu aparelho. Agora eu vou no aplicativo Aliança Shield. Vou apertar em próximo. E vou clicar em registrar. Registrar vai abrir essa tela. Vou aceitar. Vou apertar não. Vou fazer o seguinte. Vou clicar em aceitar. Ou vou clicar aqui do lado. Para mudar o idioma. E vou colocar português brasileiro. Português brasileiro. Vou aceitar aqui os termos. Aceitou os termos. Aqui você vai prestar bastante atenção. Você vai criar um usuário. Na primeira opção. Que você já tenha. Depois você vai pegar o seu Gmail ou Hotmail. E vai inserir aqui. O seu e-mail. Depois disso você vai inserir a sua senha. Com letras maiúsculas. Minúsculas. E números. E vai repetir aqui embaixo. Depois disso você vai clicar em não sou humano. Vai selecionar aqui as imagens. E vai apertar enviar. Apertou enviar. Vai chegar um e-mail de confirmação no seu aparelho. Você vai só entrar no Gmail ou no Hotmail. E vai acessar o Gmail. E vai ativar a sua conta. É um e-mail desse jeito aqui. Você vai clicar aqui. E vai ativar. Depois disso você pode estar fazendo o teste aqui. Vou fazer o teste. Vou entrar aqui e fazer login. Porque eu já criei uma conta. Por isso que a gente não criou. Mas mostrei os passos a passo. Fica bem fácil. Vou digitar aqui minha senha rapidamente. Pronto. Fez o login. Agora você pode sair daqui. Vai agora em configurações. Vai em contas e backups. Fazer backup dos dados. Opa. Espera aí. Volta. Você vai em Samsung Cloud e clica fazer backup de dados. Clica em atualizar. Guarda o aplicativo atualizar. Atualizou. Você volta novamente e vai fazer backup dos dados. Vamos aqui selecionar apenas aplicativos. Vamos desmarcar todas essas opções. Apenas aplicativo. Vamos fazer o backup. Fez o backup. Clica ok. Já pode sair desse aparelho. Agora a gente vai para cá. Para o computador. Vamos abrir o aplicativo que a gente baixou. Vou abrir ele aqui. Aperta sim. E vou conectar o meu aparelho que está bloqueado. Está aqui o aparelho. Você tem uma visão boa dele. A imagem é boa. A gente vai conectar o nosso aparelho que está bloqueado. Conectei. Agora a gente vai agora na opção Android Tools. Bypass FRP. E vai selecionar essa caixinha aqui. Pronto. Selecionou. Aguarda o aparelho confirmar aparecer lá. Depois disso você vai clicar em Device Manage. E vai procurar essa opção. Outros dispositivos. Se você tiver com esse problema é claro. Senão você pode ir direto. Você vai clicar aqui em Samsung Android. Clica com o botão direito. Clica em Atualizar. Primeira opção. Procurar Drives. Aqui embaixo. Permitir. E vai só em Avançar. Avançar. Pronto. Você pode ver que apareceu ali. No canto do computador. Feito isso. Marcou a opção. Vamos clicar em Bypass FRP Método 2. Pronto. Apareceu em Visualizar aqui. No aparelho. Vou pegar ele aqui rapidamente. Vamos clicar em Visualizar. Clica em Aceitar. Concorda com os termos. Aqui Galaxy S9 Launch. Está cobrando. Vamos pesquisar então. S9. Apareceu sua primeira opção. S9 Launch. Clica em cima. E vamos instalar o primeiro aqui. Pediu a conta Samsung. Vamos digitar a nossa conta da Samsung. Digitar aqui rapidamente. E vou digitar a minha senha. Digitei a minha senha. Vou precisar do outro aparelho para confirmar aqui a minha conta Samsung. Vou aceitar aqui os termos. Aqui chegou a notificação. Vou clicar aqui na barra e apertar sim. Chegou. Vou digitar aqui o código 420465. E verificar. Verifiquei. Aperta Cancelar aqui embaixo. E aguarda instalar. A Lante. Aperta Permitir e baixar. Só focar um pouco mais para o lado. Instalar assim mesmo. Vamos aguardar agora. Instalou. Vamos abrir agora ela. Vou pegar o aparelho novamente para cá. Para ficar melhor a visão. Vamos permitir. Ok. Vamos entrar. Ok. Vamos acessar o menu do aparelho agora. Vamos até configurações. Vou só voltar aqui para você prestar bem atenção. Configurações. Contas e backups. Restaurar dados em Samsung e Cloud. Vai pedir para atualizar. Você atualiza. Aguarda um pouco. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos tentar novamente restaurar dados. Pronto. Agora a gente vai aqui na primeira opção. O meu é o Galaxy A70. Vamos clicar em cima. Vamos clicar aqui do lado em aplicativos. Vamos selecionar apenas o Allianz Shield. Clique em OK e restaurar. Instalar. Vamos aguardar o aplicativo restaurar. Restaurou. Aperta OK. Aperta Voltar. Vamos apertar e vamos entrar no Allianz Shield. Vamos apertar próximo, próximo, próximo. E vamos colocar, inserir o nosso nome de usuário. Vou inserir aqui. Inserir meu nome de usuário. Vou inserir minha senha agora. Inserir minha senha. Agora vou fazer o login. Vou entrar. Como já tem muito dispositivo nessa conta, vou inserir a outra conta aqui. Tenho várias contas. Vou inserir meu nome de usuário. Vou inserir essa conta. Outras que tem muitos dispositivos. Vou excluir alguns dispositivos. Vou aguardar um pouquinho. Pronto. Exclui alguns dispositivos que eu já tinha nessa conta. Vou fazer o login novamente. Fez o login. Aperta Próximo. Ativa o administrador do dispositivo. E aperta Próximo. Aqui você vai ativar o Kinox. Opa, volta. Importante ativar ele. Avançar. Sucesso. Vamos avançar. Terminar. Aqui a gente vai em Gerenciador. Close. Digita Serviço. Aqui na aba. Mod. Digitou Serviço e Mod. Você vai clicar em Serviço e Mod. E vai em Permissões. Aliás, Atividades. Atividades. Você vai idealizar até a última opção. E vai procurar por USB Setting. Clica em cima. Vai abrir. E aqui você vai selecionar a opção. MTP mais ADB. Clica em cima. Pronto. Vou deixar o celular aqui de lado. Já está com a opção selecionada. Vou puxar um pouco o computador mais para perto. Para você ter uma visão melhor. Agora a gente vai novamente aqui. No programa. E clica em Reset FRP. Vai em Serviços. Android Tools. Serviço. Reset FRP. Vamos aguardar aparecer aqui no aparelho. Não apareceu. Não funde. Vamos novamente em Device Manage. Vamos. Samsung Android. Vamos atualizar. Vamos atualizar. Mesma coisa. Pesquisar no computador. Avançar. Vamos novamente. Não achou. Vamos atualizar. Drive. Procurar no computador. Permitir escolha. Avançar. Avançar. Feito. Agora vamos novamente para o aplicativo. Vamos novamente em Reset FRP. Agora vai aparecer a opção. Aparece. Marca a caixinha. E aperta Permitir. Daqui. Já foi lá feito. Vamos aguardar. Só aproximar aqui um pouco. Pronto. Está finalizando. Finalizou. O seu aparelho agora vai reiniciar. Vamos aguardar ele voltar. Reiniciou. Só focar nele agora. C20 FE. Vamos aguardar. Já vai voltar desbloqueado. Pronto para uso. Se você quiser. Você pode restaurar. Seu aparelho padrão de fábrica. Ele vai dar esse bug. Aguarde um pouco. Não mexa no aparelho. Vamos aguardar que ele vai parar. Vamos aguardar. Deu esse bug lá. É normal. Alguns aparelhos vão direto. Outros não. Aqui o meu no caso. Ele deu bug. E reiniciou. Não gravei. Mas é isso mesmo. Ele vai continuar com o bug. Você vai puxar essa aba aqui do lado. Vamos puxar. Puxa novamente. Vai clicar no Google Chrome. Em algum aplicativo. Vamos novamente aqui. Vamos agora. Pronto. Vamos continuar aqui. Você pode puxar a aba de cima também. Puxa do lado. Puxa de cima. Não vem. Vamos novamente aqui. Em outro aplicativo. Vamos puxar novamente a aba. Vamos clicar aqui. Em configurações. Tem uma. Uma engrenagem aqui escondida. Clica em cima das configurações. Vamos puxar aqui pro lado. Puxa novamente a aba. Clica em configurações. Novamente a aba no lápizinho. Vamos clicar em adicionar a configuração aqui pro lado. Pronto. Vamos fechar. Vamos clicar. Opa. Vamos puxar. Clica em cima. Volta novamente. Clica em configurações. Agora aqui você faz o seguinte. Você pode ir em sobre. Restaurar. Estará padrão de fábrica. Você vai redefinir o aparelho. Ele vai voltar a desbloquear. Vou digitar a senha rapidamente. Pronto. Digitei a senha. Vou restaurar o aparelho. Depois que você restaurar o aparelho. Ele vai voltar desbloqueado. Sem nenhuma conta Google. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Bom galera. Eu vou mostrar rapidinho. O aparelho iniciou. Aqui é só pulando. Só mostrar rapidamente essa parte. Pra não tomar aqui. Só pular. Pronto. O aparelho desbloqueado. E aí. Até o próximo vídeo. E aí. E aí. E aí. E aí.